Essa preocupação entre os especialistas mundiais na ozeoterapia para o Brasil é essa preocupação de que seja um debate sério, de que seja um debate menos acalorado, mas um debate mais sério, mais técnico. Essa preocupação é o que nós precisamos para que a ozeoterapia venha a ganhar corpo ainda mais no Brasil, para que nós conseguimos escalar e regulamentá-la para todos os profissionais da saúde. E a segunda pergunta seria nesse sentido. Como a senhora, doutora Miner, vê o futuro da ozeoterapia no Brasil, partindo do princípio de que a ozeoterapia é ciência, de que é um tratamento sério e de que nós vamos avançar? Exatamente. É importante essa seriedade. Eu sempre trabalhei com ozeoterapia nesses 17 anos de ozeoterapia. E o mais importante é que seja sempre com embasamento científico. Como eu disse, a ozeoterapia é ciência. Não cabem protocolos inventados, não cabem sensacionalismo com a ozeoterapia. E, infelizmente, está acontecendo um pouco isso no Brasil. Mas isso é uma minoria, tem uma grande parte de médicos, biomédicos, farmacêuticos, fisioterapeutas, com muita seriedade, que trabalham com esses parâmetros todos científicos. E é isso. A gente continua nessa luta, mas com a seriedade que a ozeoterapia tem. Sem banalizar, sem prometer milagres, a ozeoterapia é uma terapia complementar. Aqui, pelo Brasil, tem uma portaria do Ministério da Saúde que regulamenta a ozeoterapia como prática integrativa complementar. O doutor Javier acabou de falar aqui no microfone que a ozeoterapia é um tratamento complementar, não é alternativa. Alternativa é quando você pode trocar uma terapia pela outra. Então, a ozeoterapia tem que ser entendida como ela é ensinada e estudada, como uma prática integrativa complementar. Isso significa que o paciente não vai deixar de ser medicado e fazer o ozônio para substituir. A ozeoterapia complementa muitos tratamentos, trazendo qualidade de vida e até, sim, reversão de algumas patologias, tá? Como a gente trata muito feridas, pé diabéticos e a gente consegue reverter esses quadros que estavam indo para uma amputação e a gente consegue fazer essa reversão com a ozeoterapia. Mas tudo com embasamento científico, seriedade, sem banalizar mesmo o tratamento. É um tratamento sério. A ozeoterapia é regulamentada na Alemanha, na Itália, em Cuba, há mais de 40 anos. Então, tem um trabalho muito sério, mundial com a ozeoterapia e o Brasil tem que vir com esse posicionamento, com seriedade e com profissionais que cumpram essa ética e esse respeito de estar sempre em parâmetros científicos. Porque, como eu disse mais uma vez, a ozeoterapia é ciência. Legenda por Sônia Ruberti